Estava em pedaços Meu barco sem ver a solução Mesmo eu sabendo que recomeçar É tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Por me amar Estava em pedaços O meu coração Sonhos cancelados Planos pelo chão Ouvindo só o medo Sustentando as águas Dentro do meu barco Estava em pedaços E a mão de Deus me socorreu Mesmo eu sabendo que recomeçar É tão difícil Clamei a Deus somente com o que restou de mim Quando minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Me restaurou Ressuscitou minha fé Tomou os meus pedaços e deu Minha fé se estendeu Minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Quando minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu Quando minha fé se estendeu E a mão de Deus me socorreu Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Deus moveu as águas por me amar Deus moveu as águas por me amar Eu vi os meus pedaços de novo no lugar Amém